Você está curtindo o Bonde de 90? Aí, mané, pega a fita! É o Bonde de 90! É o Bonde de 90! Ela é muito linda com cara de patricinha Todo mundo que vê desacredita Sempre vai pra tarde para as melhores doates Até os camaradas se intimidam Sua mansão vale mais de um milhão As joias claras chamam a atenção Carro portado, ela é atividade Te apresento a dama bandida De patricinha ela não tem nada A vaidade é só de fachada Pois na verdade ela é vida louca E lá no morro é dona da boca Que peça na mão na condição Quem viesse mandado cair a puxão Um roxinho lindo de menina No morro é chamada de dama bandida Que peça na mão na condição Quem viesse mandado cair a puxão Um roxinho lindo de menina O morro é chamada de dama bandida E fora da favela dava uma distantia Mas quem a conhecia já sabia Que se vacilasse ou lance pra ir a gente Aquele no outro dia morreria Quem me naveia o ódio no coração Dinheiro era tudo em suas mãos Quem não respeita os seus mandamentos Aí já era mano eu só lamento Nos vacilões era pneu e fogo Com esses não gastava munição Atividade sempre no bagulho Com a dama bandida não tem perdão Que peça na mão na condição A imã é pega fenda É o morro de noventa Um roxinho lindo de menina No morro é chamada de dama bandida De peça na mão na condição Quem viesse mandado cair a puxão Um roxinho lindo de menina O morro é chamada de dama bandida Eu sou de um bonde por muitos considerado Eu sou de um bonde por alguns foi desprezado Mas esse bonde é feito de letreiro brabo Mandar na cara não é de mandar recado Eu sou de um bonde que anda na humildade Que luta pela favela, pela verdade Que canta funk em troca de amizade Só por dinheiro é pecado, é vaidade Se hoje está assim, quero longe de mim E não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde, pode vir também Se hoje está assim, quero longe de mim E não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde, pode vir também Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu, só melodia e voz Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu, esse bonde é nóis É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis Você está curtindo o mau bonde de noventa É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis Eu sou de um bonde por muitos considerado Eu sou de um bonde por alguns foi rejeitado Mas esse bonde é feito de letreiro brabo Mandar na cara não é de mandar recado Eu sou de um bonde que anda na humildade Que luta pela favela, pela verdade Que canta funk e troca de amizade Só por dinheiro é pecado, é vaidade Se hoje está assim, quero longe de mim Eu não me troco porque curto o funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com o bonde, pode vir também Se hoje está assim, quero longe de mim Eu não me troco porque curto o funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com o bonde, pode vir também Esse bonde é meu, esse bonde é seu Já percebeu, só melodia e voz Esse bonde é meu, esse bonde é seu Já percebeu, esse bonde é nóis É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis Bonde de noventa Tá ligado que é nóis Monde de noventa Quando olhei aquela mãe caída desesperada Chorando, chorando Logo corri pra te ajudar Eu não quis saber de nada De nada, de nada Quando olhei aquela mãe caída desesperada Chorando, chorando Logo corri pra te ajudar Eu não quis saber de nada De nada, de nada De nada, de nada Onde de noventa Eu a peguei em meu colo Com calma te virei Debaixo dos teus braços O teu filho encontrei Ela com tiro nas costas Seu marido correndo Eu tentando salvar sua vida Eu me vi morrendo Ele se aproximava A pistola me apontou Puxou o gatilho A bala acabou Oh, a bala acabou Seu filho gritava Mamãe não morre não Você está curtindo O Bonde de noventa Mamãe não morre não Seu filho gritava Mamãe não morre não Mamãe não morre não Mamãe não morre não Eu vou, eu irei crescer Vou em busca do meu pai E a morte da minha mãe Não esquecerei jamais Ela se deixou envolver Pelo cordão de ouro Os seus anéis de prata O seu casarão de luxo Sua moto importada Não quero nada disso Se liga na parada Olha só, vou sossegar Quando minha mãe tiver vingada Tiver vingada Tiver vingada Olha só, vou sossegar Quando minha mãe tiver vingada Tiver vingada Tiver vingada Olha só, vou sossegar Quando minha mãe tiver vingada Seu filho gritava Mamãe não morre não Mamãe não morre não Mamãe não morre não Seu filho gritava Mamãe não morre não Mamãe não morre não Mamãe não morre em dor O bojo voltou Pregando realidade não O certo é só ilusão Pra quem duvidou Com fé hoje estou aqui Do bonde mais um MC O bonde voltou Pregando realidade então O certo é o certo O certo é só ilusão Pra quem duvidou Com fé hoje estou aqui Do bonde mais um MC Levanto poeira Já sou teu pesadelo Escuta o papo Respeito não é medo Te incomodou Sinal que ainda estamos bem Sem tirar nem pôr Não devemos nadar ninguém Conspiração na terra Sempre existiu Em vez de traição Abala quem não resistiu Meu tempo é precioso Não jogo fora não Se liga só no papo O bonde é brabo e pesadão Eu te apresento Recalque se não aguenta É de arrego O meu bonde é de noventa Se tu se acha Bambam Parte pra cima Só melodia, canção, poesia e rima O bonde voltou Pregando realidade então O certo é o certo O certo é só ilusão Pra quem duvidou Com fé hoje estou aqui Do bonde mais um MC O bonde voltou Pregando realidade então O certo é o certo O certo é só ilusão Pra quem duvidou Com fé hoje estou aqui Do bonde mais um MC Levanta o poeira Já sou teu pesadelo Escuta o papo Respeito não é medo Isso incomodou Sinal que ainda estamos bem Sem tirar nem pô Não devemos nadar ninguém Conspiração na terra Sempre existiu Em vez de traição Abala quem não resistiu Meu tempo é precioso Não jogo fora não Se liga só no papo O bonde é brabo e pesadão Eu te apresento Recalque se não aguenta É de arrego O meu bonde é de noventa Se tu se acha bambam Parte pra cima Sua melodia, canção, poesia e rima Eu te apresento Recalque se não aguenta É de arrego O meu bonde é de noventa Se tu se acha bambam Parte pra cima Sua melodia, canção, poesia e rima O bonde voltou Pregando realidade então O certo é o certo O certo é o que não usa Pra quem duvidou Com fé hoje estou aqui Do bonde mais um MC O bonde voltou Pregando realidade então O certo é o que não usa 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 Pra quem duvidou Com fé hoje estou aqui Do bonde mais um MC Cebamos as vozes mais um 컨 aumentos E o que não usa O certo é o que não usa O cão 24 O peito, se liga sujeito, na comunidade minha voz vai recuar Levando alegria, com letras consciente, sou mãe que capixava na veia, deixa eu passar Quebra o escadinho, roda as portas, deixa o pai que capixava Aí, mané, pega a pedra, é o monte de noventa É escrito em cerimônia, perda dos MCs, quebra o escadinho, roda as portas, deixa o pai que capixava Se expandir, somos voz da favela, é escrito em cerimônia, perda dos MCs Nós representamos, com muito talento, nos pais fazemos a pura diversão Seja nas casas, ou nos alto-falantes, na praia sempre toca aquele tamborzão Boladão, somos a família, de muito talento, jamais iremos desanimar Diretoria, banque capixava na veia, quebra a corrente, deixa eu passar Quebra o escadinho, roda as portas, deixa o banque capixava Se expandir, somos voz da favela, é escrito em cerimônia, perda dos MCs Quebra o escadinho, roda as portas, deixa o banque capixava Se expandir, somos voz da favela, é escrito em cerimônia, perda dos MCs É escrito em cerimônia, perda dos MCs Aí foi o capixava na veia, quebra a corrente, deixa nosso banque se expandir Aí mané, pega a fita, é o bonde de 90 Bonde de 90 Penta, penta, penta